Bom, seguindo então a nossa sequência de pasta, public temos nossos arquivos, dentro de source temos nossos assets que tem as nossas imagens, dentro de source a gente tem componentes, a gente tem o cabeçalho, tem o diretório, ainda dentro de componentes a gente tem aqui página e dentro de páginas temos a página home. Então a sequência é esta aí, bacana, perfeito, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na nossa pasta raiz, vamos levar essas imagens lá para a nossa página principal já, vamos aqui na nossa pasta, deixa eu fechar aqui, aqui em componentes, diretório, vamos então chamar aqui, primeiro tem que importar, então em post, vamos importar as nossas imagens. Qual é o nome da nossa imagem? Eu vou importar essa aqui, m1 e h1, então vou colocar aqui m1, tem que ser o mesmo nome, tá pessoal? Pode ser desta forma aí, from, onde está? Tá dentro da nossa pasta, assets. E qual é o nome? m1, não é isto? Não esquecendo da extensão, então lá tá jpg. Contra o c, eu sempre coloco assim, bem parecido, então agora é h e aqui h, então tem aqui uma imagem para a seção feminina e masculina. Bom, vamos começar aqui, melhorar isto aqui, então vou dar um ctrl c, ctrl v, depois a gente vai mudar algumas coisas aqui só mesmo para a gente ter aqui, tá pessoal? Então esta daqui vai ter, vamos para um style, vou colocar um background que vai ser igual a m1, bacana, beleza. Isto aqui simplesmente é para um teste, tá pessoal? Depois a gente vai modificar aqui, vou fazer isto aqui, ctrl c, ctrl v e aqui vai ser a seção o que? m1, h1. A gente pode colocar um wrap aqui para ficar legal, então esta div aqui, eu vou colocar o que? um class name, vamos pôr um class name para ela, vai ser igual, vou pôr aqui diretório, isto aí, para ficar parecido. Dentro dela vamos criar outra div, então podemos colocar isto aqui como class name, vou colocar, por exemplo, igual wrap, isto aí. E aqui dentro, ctrl v, aqui posso colocar um link para mandar a página, então aqui podemos colocar assim, ctrl c, ctrl v, aqui é m, isso mesmo, masculina, e aqui ctrl c, ctrl c, ctrl v, aqui, bom bacana. Vamos aqui na nossa app, vamos trabalhar o CSS, eu preciso definir a altura dessas imagens, então aqui no nosso app, vamos aqui, observe que aqui a gente tem a propriedade app, aqui nesta class name, vamos ir aqui, vamos trabalhar a altura, então é só eu marcá-la aqui, então, ponto, ponto que? app. Vamos pedir aqui uma altura primeiro, então podemos colocar uma largura, então width, vamos colocar 100%, vamos colocar o máximo width, podemos colocar o que? 1450 pixels, como a gente colocou lá na nossa box, tá? Vamos colocar um padding, para ele ficar ali mais ou menos posicionado na nossa logo, então pixels, vamos colocar aqui uma margem, então margin, vou colocar all, está aí, bacana. Vamos verificar aqui, vamos verificar aqui como ficou, então, é, mais ou menos assim, bom, precisa trabalhar, isto aqui seria bom colocar dentro de uma div man, então vamos fazer isto aqui. aqui na nossa app, vou dar um contra o x aqui, e vou criar outra div aqui, e vou colocá-la como man, tá pessoal, então class name vai ser igual a man contra o v, isto, e aqui contra o x contra o v, mais ou menos aí, tá, man. Vamos pegar aqui, vamos mudar, vamos fazer melhor aqui, então aqui, vou colocar a man, vamos retornar, aí, agora ficou perfeito, bacana. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso também que esta altura aqui seja padronizada aqui, tirando o nosso header aqui, então, a gente pode fazer um truque aqui, vamos lá, vamos aprender isto aí, então aqui ainda na man, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um height, que é a altura que eu quero, então pode ser que um calc, vamos abrir parênteses, e vou colocar aqui 100%, que é a altura que eu quero, certo, menos, menos, vou colocar um 6.5 ram, eu creio que vai bater aí, bom, preciso também fazer o tag dela lá, né, vamos melhorar isto aqui. Então, podemos vir aqui, então podemos vir aqui no body, né, temos aqui o html, o body, então podemos fazer desta forma, vamos lá, vamos pegar aqui o html, vírgula, vou pegar o body, vírgula, vamos fazer o tag da nossa, a gente tem lá o nosso root, não é isto, então, root, vírgula, entramos no ep, não é isto, antes, ponto, e vou pedir um min, que é o mínimo da altura, a gente colocou lá embaixo o que? 100%, não é isto? Então, este vai ser o mínimo, aí ele vai descontar lá nesta medida que a gente colocou aqui, ó, ó, a altura vai ser calculada 100% menos 6.5, que é do meu cabeçalho aqui, ó, então vai ficar bacana aí, bom, vamos trabalhar nossa homepage aqui, bom, para isto aí, vamos aqui, a gente tem aqui os componentes, temos aqui a nossa página home, homepage, aqui no, é, vamos ver como que está aqui, essa seção aqui, hum, vamos colocar um class name nela, para a gente poder, é, trabalhar o CSS dela, então, podemos colocar o que? É, página, página, home desta forma, então, contra o C, vamos aqui, e trabalhá-la aqui, então, podemos pedir aqui um height, eu quero tudo, vamos pôr aí 100%, legal, agora cá no nosso diretório, observe que a gente tem aqui, é, um wrap, né, e temos aqui, é, isto aí, o wrap, a gente precisa trabalhar ela aqui, podemos fazer desta forma aqui, a gente tem, temos diretório, o wrap, vamos colocar isto aqui dentro de um item também, para ficar legal, bom para a gente trabalhar, então, contra o X, vou abrir outra div aqui, e esta aqui vai ter o class name, vamos colocar, é igual a item, ou item, tá pessoal, da forma que queira, bom, bacana, vou aqui dar um contra o V, isto, vamos fazer o tag, desta item aqui, então, aqui, primeiro, a gente tem lá o diretório, não é isto, então, faz o tag dele aí, e depois a gente tem lá a nossa item, não é isto, vamos pedir aqui um width, vou colocar aqui o que? Um 50%, é, vamos colocar uma altura, um height de 100%, o que mais que a gente pode colocar? Vamos colocar, vamos colocar aqui, um float, vou colocar um float no left, vamos colocar um background, vamos pôr no center, vou colocar um background, repeat, vou colocar no repeat, vamos colocar aqui, um background, vamos colocar um background, vamos colocar size, vamos colocar curve, creio que vai ficar legal, vamos ir fechando aqui para a gente não confundir, estamos aqui, vamos aqui no diretório mesmo, aqui no index, eu acho que a gente não fez o import, import, então, vamos lá, vamos fazer o import, import de que? A gente tem que importar o nosso, é, style, né, tá, onde? Style, interessante aqui, estou observando aqui, vou fazer isto aqui, ó, contra o X, vou tirar isto aqui, vamos tirar uma, duas, esta daqui, ok, e aqui eu vou colocar aqui, então, posso dar um ctrl V, aqui junto, e podemos, é, colocar aqui também, que aí não precisa repetir, né, pessoal? Então, bacana, né, ficou bacana aí, vamos comprovar isto aí, vamos lá na nossa homepage, então, aqui, vamos, é, dar um ctrl V, vamos no nosso navegador, atualizar, não expandiu da forma que eu queria, vamos ver aqui, aqui está perfeito, vamos lá na nossa, é, na nossa home, vamos lá na nossa, é, diretório, que deve ser lá, então, aqui em diretório, deixa eu ver aqui, que que a gente colocou, a gente esqueceu de colocar aqui, image, que é a imagem que eu quero, então, contra o C, e contra o V, vamos verificar, vamos, é, retornar aqui, não deu, aqui a seção feminina, masculina, já está puxando aqui, só que não expandiu, vamos verificar, vamos verificar a nossa style, então, a item, diretório, item, a gente tem a wrap também, que a gente não trabalhou, temos a wrap aqui, bom, vou dar um ctrl X e vou fazer o tag da wrap primeiro, então, wrap, vamos pedir aqui um display, vou colocar em block, vamos colocar, é, aqui, um, uma largura de 100%, vamos também colocar, é, a altura, então, height, vamos colocar também 100%, é, vamos aqui ainda dentro do wrap, ctrl V, ainda continua o erro, deixa eu vir, deixa eu ver cá, que que a gente fez aqui na nossa, é, no nosso arquivo default aqui, é, aumenta, então, então, aqui, deixa eu ver o corpo, que que a gente colocou, body aqui, não, vou tirar isto aqui, vamos, aqui a gente tem o ht, o body, a, div, root, aqui, não é isto aqui, eu só quero a altura, que tem que ser 100%, vamos verificar, aí, agora sim, perfeito, podemos colocar aqui uma imagem, é, um, tipo, um, um, um cinza, um transparente aqui, mais ou menos, na nossa seção toda aqui, então, a gente pode colocar um after, vamos fazer isto aí, cá abaixo aqui, não aqui, e sim no nosso diretório, aqui, vamos colocar aqui, depois, então, o after, então, e, dois pontos, dois pontos, after, que é, depois, vamos colocar aqui, o que? vamos pedir aqui, vamos, é, pensar aqui, eu vou colocar um content, vou deixar vazio, vamos pedir aqui, um position, vamos colocar aqui, é, relativo, não, vamos colocar absoluto, fica melhor, vamos colocar aqui, posição, vou colocar topo, topo, a gente pode deixar com zero, saio, é, left, vamos colocar o que? um, zero também, por enquanto, depois a gente, é, confere, background, vamos colocar, background color, pode ser, um, um, cinza, preto, é, zero, 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 então, vamos pôr aqui, zero, 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 é, zero, ponto, três, o, o preto é, um, é, zero, ponto, três, né, pra ele ser, mais, é, claro, só que aqui, a gente entra com a cor, RGB, então, eu vou colocar aqui, RGBA, abro parênteses e coloco, este, vai, está aí, bom, bacana, vamos fazer mais o que? vamos colocar aqui, width, vamos colocar o que? 100%, vamos colocar mais o que? é, altura, vamos colocar também, 100%, mais o que a gente pode colocar? a gente colocar um, um size, vamos pôr aqui, hum, eu creio que vai ficar, bom, vamos verificar, deixa eu verificar aqui, então, aí, ficou bacana, só que, hum, é, era só pra ficar a nossa seção aqui, o cabeçalho, não quero, deixa eu ver o que que eu fiz aqui, então, no nosso, aqui eu coloquei absolute, vamos colocar o nosso item, com a posição, vamos pegar aqui, a posição, ctrl c, no item, ctrl v, podemos colocar relativo, vamos verificar, então, a gente está tagando o diretório, o wrap, e, ah, tá, isso aqui é depois, então, é ctrl x e, entra aqui dentro, não pode sair, então, aqui, isto, perfeito, aí, agora sim, só que eu quero ele todo aqui também, ou, aqui ficou legal, né, é, agora precisamos posicionar esta seção, eu creio que aqui assim, ou aqui assim, ficaria legal, e este aqui, observe que a gente tem aqui, então, a gente vai, eu vou fazer assim, eu vou criar esta coisa, que eu vou testar uma posição legal aqui, e retorno, bom, depois de eu ter testado aqui, então, contra o v, o que a gente colocou, a posição, para, para o nosso link, então, posição absoluta, a largura, top, left, colocamos aqui, então, o translate dele, aqui, colocamos 2 por z, index, aqui, font size, blá, 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 cor, background, padding, e, aqui, a gente colocou para ele, é, ficar com a cor diferente, então, ficou mais ou menos desta forma aqui, tá, então, quando eu levo, então, seção, só que aqui está errado, é, seção masculina e feminino, vamos mudar, então, esta, é, estes botões aqui, então, aqui, vamos verificar aqui, então, aqui, vai ser, é, contra o x, contra o v, e, aqui, vai ser, é, masculino, bom, bacana, verificando, está aí, seção feminino e masculino, só que a gente poderia colocar ele todo aqui, né, um botão só, vamos modificar algo aqui, na, tamanho, aqui, está 25, rompou uns 30, de largura, que aí, ele vai expandir mais um pouco, está aí, ficou legal, poderia chegar ele um pouquinho, aqui, para a esquerda, mas, eu, gostei, aqui, ficou aqui, bacana, aí, ficou beleza, se quiser, tá, pessoal, é, aqui, que muda, o tamanho do botão e a exposição, fique à vontade, tá, eu creio que aqui ficou legal, vamos colocar o ponteiro, aqui, quando eu levar, ele, dá o sinal, que é um link, aqui, né, então, vamos aqui, na nossa app, e vamos passar aqui, então, no meu link, eu preciso, é, o nosso ponteiro, né, então, é, o cursor, o que, cursor, ponteiro, pronto, aí, vamos verificar, isto, quando eu levo, isto, aí, bacana, perfeito, vamos fechar aqui, bom, vamos instalar o nosso, eh, React Router DOM, eh, vou fechar aqui, por enquanto, vou pedir outra aqui, sempre é bom pegar um novo aqui, que ele faz um, um reset, tá, pessoal, então, vamos lá, npm, o que, id install, vou colocar aqui, React, traço, o que, Router, traço, DOM, vai, demora um pouquinho, aí, eu retorno, bom, instalado, vamos aqui, então, incluir na nossa aplicação, aqui na index, vamos trazer, vamos colocar o nosso app, então, vamos começar a usar ele, então, simplesmente, temos que importar primeiro, né, então, import, 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 o que, eh, aqui, a gente coloca, eh, browser, from, react, Roura, down, está aí, bacana, perfeito, e aqui, simplesmente, chamamos a nossa app, no nosso browser, browser, Router, então, contra o X, contra o V, está aí, bacana, não vou explicar muito, isto aqui, tá, pessoal, então, é, é, simplesmente, ler a nossa, a nossa documentação, tem tudo lá, só, rapidamente, aqui, a gente vai usar o browser, browser, Router, Router, porque ele passa toda a funcionalidade, aí, do browser, Router, para o nosso app, tá, então, é, melhor que você leia, é, a documentação, que, talvez, eu possa explicar, aqui, você não entender, lendo a documentação, é, você pode pegar, aí, melhor, a respeito de cada componente, tá, certo, olha aqui, que a gente está, eh, aqui, vamos entender, aqui, no nosso app.js, aqui, a gente tem dois componentes, tá, vendo, tem o componente cabeçalho, e a página home, certo, o que, que a gente vai fazer, a gente já pode começar a criar essas páginas, vamos criar a página, vamos criar a nossa página, para a gente já começar, eh, logar, registrar, tá, a gente vai aprender, recuperar, eh, e-mails, vamos, eh, logar com o Google, eh, tudo isso aí, tá, então, para isso aí, vamos começar, aqui, nas nossas páginas, observe que a gente tem a homepage, já, aqui, na página, botão direito, eu vou criar uma nova folder, e vou colocar, por exemplo, eh, pode ser, como é registrar, então, por assim, ó, registrar, criado, botão direito, new file, e a gente vai ter o que? a index.js, e também já vamos, eh, criar o nosso CSS, então, style.scss, vamos, eh, vir aqui, eu sempre vou ter este aqui, este aqui, como exemplo, então, ctrl-c, vou retornar aqui, ctrl-v, muito simples, então, react, agora eu quero, também, eh, passar aqui, então, eh, pode pôr aqui, vírgula, vamos passar aqui, eh, vamos, eh, passar aqui, components, from react, o nosso style sheet, isto aí, eh, pode ser desta forma, vou aproximar aqui, aqui, eu não quero, eh, const, eu vou colocar como class, class o que? vamos colocar aqui, registrar, que a gente tá criando, né, então, registrar, vou fazer um extend to components, tá, então, extend, ctrl-c, ctrl-v, vamos modificar um pouco aqui, não quero isso, eu vou deixar div mesmo, um, eh, só esta daqui, a outra eu não preciso, aqui eu vou deixar class, não, vou deixar sem class, por enquanto, vamos colocar aqui um h1, que eu quero só mesmo, eh, mostrar ali, então, eh, pode colocar assim, página, eh, registrar, por exemplo, isto aí tá bom assim, contra o x, aqui eu vou pedir um render, epa, vamos fazer um render, ctrl-v, beleza, e depois a gente vai, eh, organizar melhor, se eu vim aqui na minha app agora, e chamá-la aqui, primeiro temos que fazer o import, então, import, import o que? ctrl-v, tá, aonde? from, from, from o que? Aspa simples, eh, tá na raiz, temos lá, eh, páginas, dentro de página temos a nossa registrar, ponto e vírgula, então, se eu chegar aqui, e chamá-la aqui, então, contra, perfeito, vou fazer o import já de uma vez também do nosso router, então, vamos importar, router, from, o que? React, a gente acabou de instalar, traço, router, ponto e vírgula, isso, agora, observe que a gente tem dois componentes aqui, ou seja, três, dois aqui, o que que a gente pode fazer? Se eu fazer o router desses componentes, e passar o path aqui, eu não preciso, eh, fazer isto aqui, fica mais legal, se eu passar direto, o que? O nosso route, então, dentro aqui, observe aqui, que eu posso fazer desta forma, então, route, vou passar o path, o path vai ser igual o que? Onde está o nosso arquivo? Simplesmente, uma barra, é isso, para entrar no nosso arquivo, component, que componente é esse? Vai ser igual o que? A gente está procurando, colocando a nossa home page, não é isso, que é a nossa página, observe aqui, página o que? Home, não é isso? Então, passamos ela aqui, então, página home, isso está aí, bacana, pode fechar ela aqui, já de uma vez, desta forma, a mesma coisa, pro, contra o V, contra o V, a gente está pegando o que? O nosso registrar, não é isso? Então, o path aqui muda, porque ele está dentro da nossa registrar, então, passamos aqui o que? pode ser, pode ser registrar mesmo, não pode dar espaço, então, registrar desta forma, e o componente vai ser o que? O que a gente tem aqui? Registrar, não é isso? Contra o C e contra o V, apago aqui, isso, bacana, vou fazer, eita, contra o Z, dar espaço aqui para ficar melhor, isso, perfeito, então, agora, esta aqui, rota, é mesmo que o URL, para que vocês entendam o que eu quero passar aqui, então, se a gente chamar isto aqui, primeiro eu vou iniciar aqui, então, npm start, então, novamente, ctrl C, vamos retornar aqui, aqui está a nossa página, se eu colocar aqui, barra, ctrl V, e chamar a nossa página, deu um erro aqui, de, ele está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, instance render is not a function, deve que a gente escreveu errado, vamos ver por aqui, cadê, aqui, ah, está errada aqui, então, render, isto, vamos retornar, bom, registrar, e já temos nossa página, já renderizando aqui, então, bacana, agora, para entender um pouco aqui, observe aqui, que aqui a gente tem uma barra, aqui a gente também tem uma barra, se eu chamar lá, se eu chamar lá, barra, ele vai, é, olhar por isto aqui, então, as duas tem, mas, para que ela faz o renderizamento de cada uma separado, eu preciso passar aqui, um valor de exact, tá, então, quando eu tiver, exatamente, só essa barra, exatamente, já, já fala exact, tá, então, eu tenho que passar, antes aqui do pet, tá, pode ser aqui, ó, tem que passar, que quando eu chamar, exatamente, esta barra aqui, que me traga a página ROM, certo, então, é, muito bacana isto aí, vamos verificar aqui, ah lá, agora, ele já, é, atualizou aqui, para a gente, então, passei aqui, registrar, barra, registrar, ele me chama a página registrar, se eu tirar esse exact aqui, ele vai puxar da raiz aqui, que não é o caso aqui, né, a gente quer que ele, quando eu digitar lá, registrar, ele traz a registrar, independente da nossa barra, para ficar melhor ainda, a gente pode usar o suite aqui, tá, se eu colocar isso aqui dentro da tag suite, o que é que o suite faz, quando eu chamar lá, ele vai vir, é isto, chama, se não é, que pula para frente, tá, então, ele sempre vai fazer o suite, o suite pode ser chamado com uma mudança, digitei lá, ele busca exatamente, então, podemos, simplesmente, é, adicionar aqui no nosso route, desta forma aqui, vamos colocar aqui, suite, ctrl c, e agora, se eu vim aqui, tá, pessoal, preste atenção aqui, no main aqui, ctrl v, ctrl x, e fecho, abaixo aqui, vou fazer isto aqui, para indentar um pouco aqui, tom, 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 aqui, pom, aqui, isto, vamos verificar, então, se eu tirar aqui, ele me traz a ROM, entrando aqui, então, é, registrar, ele traz aí para a gente, bacana, agora, precisamos também preocupar com os nossos, é, layout, né, então, já estamos chamando aqui, o que eu posso fazer aqui, também, é, jogar direto aqui, eu posso, é, recortar isto aqui, dá um ctrl x, vou tirar isto aqui, o cabeçalho, então, a gente começa a trabalhar os nossos, é, layouts, então, não quero chamar ele aqui, eu quero que a minha app, fica pronta aqui, aí, não, é, criando os arquivos, e distribuindo isto aí, então, aqui, simplesmente, na app, eu dou um ctrl v, aqui, certo, então, bacana, até aí, podemos fazer desta forma aqui, vamos verificar aqui, então, se eu chamar aqui, eu tenho ela aqui, se eu retornar para a ROM, eu tenho aqui, só que, observe, que aqui, a gente não tem o cabeçalho, observou aqui, porque a gente tirou, e aqui, também, não tem o cabeçalho, vamos fazer isto aí, em parte, é, de, individual, aqui, vamos fazer desta forma, vamos aqui, deixa eu fechar aqui, por enquanto, pom, pom, bom, observe que a gente tem aqui os nossos componentes, dentro de componentes aqui, tá, pessoal, ó, clica, botão direito, nova folder, vamos criar o que? Os nossos layouts, pode colocar assim, layouts, tá, desta forma aí, coloca como queira, dentro desta pasta layouts, eu vou criar o que? Um arquivo, e vou colocar assim, por exemplo, pode ser, é, layout principal, ou conforme queira, então, vou colocar assim, um layout, por exemplo, é, pode ser principal, ponto JS, vamos aqui, vou, é, dar um ctrl C aqui, e ctrl V, então, primeira coisa, o React, aqui, a gente precisa de passar, é, o nosso, o nosso cabeçalho, que a gente vai chamar ele aqui, então, import, aonde tá o nosso cabeçalho, tá lá no nosso arquivo, cabeçalho, não é isto, from, tá dentro da pasta, o que? Na, components, temos lá, é, o cabeçalho, ele tá dentro de componentes, ele já puxou ali, mas temos que puxar do componente, então, from, é, dois pontos, temos lá, é, deixa eu ver aqui, é, componentes, então, componentes, temos lá, o nosso, ele não tá buscando, mas é aqui, ó, componentes, então, vamos verificar aqui, o que que a gente tem aqui, isto mesmo, cabeçalho, acho que é porque eu coloquei tudo igual, parecido, então, não sei se vai dar conflito aqui, mas depois a gente vê isso, então, eu tô estendendo aqui, aqui, então, vamos retornar aqui, então, dentro de componentes, isto mesmo, importe o nosso cabeçalho, isto mesmo, a nossa, o nosso arquivo, from, tá dentro da pasta, componentes, observe aqui, componentes, o que que tem dentro de componentes? cabeçalho, não é isso? Contra o V, ele tá meio embaçado aqui, mas depois a gente vê isto aí, certo? bom, vai ser const mesmo, o que que a gente tá, é, pegando lá, a gente tá buscando o nosso layout principal, né, que que a gente colocou, pessoal, então, cuidado, tá? Então, vamos pôr lá, layout igual a gente colocou, layout principal, control, contra o C, abaixo, control V, vamos fazer um return, é, eu posso apagar isto aqui, vamos deixar aqui, vou fazer isto aqui, depois a gente organiza, tá, pessoal? Bacana, é, contra o X, então, vamos pedir aqui, uma div seca mesmo, epa, contra o V, ou seja, vamos chamar aqui, de uma vez, o nosso, é, cabeçalho, vou fechar ele aqui mesmo, aqui, contra o V, essa div aqui, vai receber o que? a gente pode colocar um main aqui, e aqui a gente simplesmente chama o nosso child, tá, pessoal? então, props.child, certo? É, vamos vir aqui no nosso app agora, observe que se eu fizer isto aqui, vamos importar primeiro, então, import, vamos importar o nosso arquivo, o que? É, a gente colocou layout principal, não é isto? from, está dentro do nosso arquivo, então, pasta principal, temos lá, é, layouts, layout principal, pum, agora se eu fizer isto aqui, fazer um render, então, control X aqui, vamos lá, vamos fazer aqui, render, render, o que? Abre parênteses ou chaves, pronto, vamos renderizar o que? Control V, pronto, e aqui eu me refiro o que? Eu quero a minha home page, não é isto? então, aqui, página home, control C, chamamos ela aqui, então, contra o V, na mesma sequência eu faço por registrar, então, a gente está chamando página, página home, então, posso fazer isto aqui, ó, contra o C, e vim aqui, pão, contra o V, e aqui a gente vai fazer o que? a página registrar, não é aqui que a gente colocou, a gente colocou registrar, ele mostrou um erro aqui, dizendo que não está achando o módulo, deixa eu ver aqui, por que que ele está achando o módulo, import layouts from, vamos observar aqui, layouts, está dentro de, ah, está dentro de páginas, aqui, então, é, a gente tem que colocar aqui, páginas, não, está dentro de layout, aqui a gente criou component, a gente criou layouts, aqui é layouts, deixa eu ver se ele vai puxar, agora sim, e por que que ele não está achando, vamos entender, ele está dizendo aqui, mod not found, can't resolve, o que? layout, layout principal, em selo, ela, na nossa pasta raiz, ok, a gente está puxando da pasta raiz, vamos entender, vamos ir na pasta raiz, o que que a gente tem aqui? a gente tem a public, tem a source, é, eu pedi para ficar aqui, mas eu coloquei dentro de, é, componentes, eu não quero, ele tem que ser na raiz, então, vou dar um cut, vou vir aqui, e passar ele para dentro da nossa, crs, source, tá, então, dá um paste aí, ok, retorna aqui, vou dar um refresh na nossa pasta, vamos retornar aqui, e, ele, ainda está no erro, ah, vamos fazer o seguinte, vamos pedir ele aqui, para, fazer um compile, vamos, é, retornar, vamos aqui, npm, distort, deu restart, vamos aqui, aí, já está aqui, está meio bagunçado aqui, né, não queremos isso aqui, vamos ver o que que está acontecendo, bom, na verdade, tem que trabalhar um CSS aqui, para trazer a altura do nosso campo, novamente, a gente está, é, trabalho, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, retornar, na nossa main, aqui, cadê, observe, que a gente está, tem uma div seca aqui, vamos colocar aqui, um class name, vamos colocar um class name, vamos trabalhar um CSS, para ela, podemos colocar assim, o que, full height, que é a altura completa, vou dar um ctrl c, vamos aqui, na nossa app, e vamos fazer um tag dela aqui, então, aqui na nossa app, então, vamos fazer o tag, então, presta atenção, vírgula, tá, pessoal, vou fazer um tag, e vou dar um ctrl v, ponto ctrl v, e colocamos a mesma altura para ele aqui, então, vamos verificar, se eu retornar, perfeitamente, então, ele já está trazendo aqui, se eu bater aqui, registrar, chamar, já está bacana, aí, trazendo o cabeçalho, o cabeçalho, nas duas, é, abas, já, nossa, aqui, nos nossos dois links, né, então, está bacana, aí, perfeito, então, podemos fechar aqui, isto aqui, está bacana, até então, então, vou ficando por aqui, e eu retorno com outro vídeo, para a gente continuar.